Bom dia, bom dia pra vocês, bom dia, eu tô aqui em Nova Fátima, voltando agora pra Goiânia. Só pra mostrar meu brother Carlinho aqui, ó, falou Carlinho. Carlinho tá lá orando pela revisão de vidas, amém? Cheguei aqui em Nova Fátima, voltando agora com vocês aqui. Tenerê é a moto massa. Então, os prós são muito maiores do que os contras. Galera de bike aí. Alisar os quebra-mola. Aqui tem muita galera que vem de bike. Cidadezinha legal. Vamos lá. Tô conferindo aqui, né? É gostoso, né? Você... Poder sair, sair um pouquinho da rotina. Mesmo que seja um lugar perto, né? Poder acelerar. E... A moto é um instrumento... Você tem que ter total confiança nela. Então... A manutenção preventiva, ela é... Ela é essencial pra isso. Domingão de sol. Domingão de sol. A parte off-road mesmo. A parte de estrada de chão. Então... Foi uma experiência única comigo. Pena que eu não tava... Ainda com a câmera. Queria muito ter filmado. Mas numa próxima oportunidade eu vou estar... Gravando. O que eu tinha colocado no meu caderno dos sonhos. Que a gente faz no início do round. É a troca da moto, né? E... Desejei e consegui trocar. Isso... É bom, né? Quando você tem um sonho e... Você corre atrás desse sonho, né? Não adianta ficar murmurando. Não adianta ficar... Reclamando da vida, né? A gente tem que... Correr atrás mesmo. Colocar ali na... Na sua agenda do sonho. Pedir mesmo... Deus abençoe... O seu trabalho. Ser uma pessoa padrão no... Serviço. E as coisas vão acontecer. Aí... Quando você vai trocar de moto. Aí você já deseja uma... Uma jaqueta. Já vai comprar uma luva. Aí você fala assim... Ah, eu tenho que filmar isso. Então vai trocar o capacete. Aí vai desejar uma... Pro... Pro... E... Vai comprar um microfone. Então... Investindo. E isso... É bom, cara. Tá? Aí você vai... Igual o que que tá acontecendo comigo. Vai editar o vídeo. Demora muito pra editar o vídeo. O computador. O computador. Então... Tudo... A gente só tem que tomar cuidado mesmo. Com... Consumismo. Desenfreado. Mas... É bom você... É bom você... É... Ter um brinquedo igual esse aqui. É... Um motoco. Se você... Grilar e quiser entrar numa... Estrada de chão, você vai entrar. É bom, né? Você ter essa opção. E... Se você acelerar... A bichinha vai... Vai embora. E... Eu falo uma coisa pra vocês. É... Eu tô satisfeito com o Watanerê. Então... As coisas que tinham... Nela pra arrumar... Eu arrumei. É o banco desconfortável. Fiz... A... A almofada d'água. Cubo trincado. Troquei o cubo. Troquei o cubo. Então... Aí... Algo que não tem como resolver... É uma sexta marcha. Vamos ver quanto foi dado nessa decidir aqui. Ó... 106... 112... Já tá lá. Ó... 8000 gigas. Ó... Cento... Cento e vinte e um... Cento e vinte e três... Então... Se levar isso aqui de velocidade cruzeiro... Ó... Você vai tá... Enrolando o cabo e... Velocidade cruzeiro dessa moto aqui... É 110... 100... Entendeu? Ela dá mais. Dá. Mas... Vai ficar esgoelando a moto. Então... Velocidade final mesmo... Não tem. Você acha assim que você tá numa 150 e você tá pegando uma moto 250 cilindrada. Mas... Essa moto aqui ela tem... 21 cavalos. Então... 21 cavalos... Não... Não é essa cavalaria toda, né? Eu achei que eu... Acelerar e a bicha chega e eu... Voar, né? Fazer igual os caras aí. Vendo. Mas... Atenderei isso, né? Essa... Velocidade. Cruzeiro você vai ter... Quase igual... Das... Das... Das motos 150. Mas, por outro lado, você tem torque, né? Você tem saída, né? Então... Por exemplo... Se você tá numa... Numa BR... Você tá... Acelerando e você precisa... Fazer ultrapassar, você vai ultrapassar. Você vai... Por marcha pra baixo e ultrapassar. Mas é bom. Nossa... Aqui... A gente saiu de Nova Fátima. Cheguei... Aparecida de Goiânia. Cheguei a Aparecida de Goiânia. E... Logo a gente já tá em Goiânia, já. Tudo pertinho. Agora acelerando aqui. Carregadorzinho. Carregadorzinho. Da Tomate. Funciona. Quero comprar agora um... Eu vou comprar um Canduit. Conduit. Pra mim passar o fio aqui. Pra ficar bonitinho. Pra ficar esse fio à amostra aqui. Só pra testar mesmo. E... E ver... Como que era o... O carregador... Ele tá mandando energia suficiente Pra carregar junto com o GPS. Então... Que legal. Tá fazendo o teste mesmo. Essa capinha que eu comprei aqui também. Pra... Colocar o celular. Tudo baratinho, né? Paguei 25 no... No... Carregador. E... 25 também. Nessa... Capinha. Pra você colocar o celular. E de repente colocar o GPS. Essa posição aqui... Durante o dia... Tem que aumentar o brilho do celular. Mas... Tando com... Tando com o carregador. Isso não é problema. Né? O capacete que eu uso. É um capacete... No risk. Esse capacete... Livre. Eu fiz até um vídeo de... Como resolver. E tá apertando... A orelha. Foi o primeiro vídeo aí. Do canal. E... Capacete tem que testar mesmo. Você tem que vestir. E tem que ficar confortável. Esse negócio de falar que... Vai lacear e tal... Pra mim não funcionou não. Então vamos aqui ó. Passando por Aparecida de Goiânia. Chegamos em outra cidade já. Goiânia é tudo colado aqui. As cidades... A gente não chama de cidades satélites não. Mas cidades que estão ligadas aqui no entorno. Aqui. Estão todas próximas. Passando aqui por Aparecida de Goiânia. Olha aí. O terminal rodoviário de Aparecida. E agora a gente vai pegar a BR-153.